Esse pacote aí vai lá pra Bahia. São roupas que o José vendeu pela internet. Ele tem uma loja no maior shopping da região da 44. E apesar de não poder abrir as portas, os negócios estão a todo vapor. É o salvaguarda de hoje, é o drive-to, viu? E a venda online também, aquela que a gente transporta, entendeu? É o que tá salvando. Aliás, hoje é o que tá vendendo, é isso. Só que esta não é a realidade de muitos lojistas que acumulam prejuízos neste período de pandemia. Já são quase dois meses sem faturamento. Nós estamos dentro de um dos muitos shoppings da região da 44 e o cenário, olha só. É este, lojas fechadas. O problema é que muitos comerciantes não estão conseguindo sequer pagar as despesas. E cerca de 10% deles já estão fazendo isso aqui, olha. Retiram toda a mercadoria e entregam ponto. Esta outra também já foi fechada e aqui tem mais três lojas que provavelmente não vão reabrir as portas. Precisamos voltar a trabalhar, precisamos que as autoridades da saúde do estado e do município entendam que é necessário cuidar da saúde pública. Sim, verdadeiramente é necessário. Mas nós precisamos abrir, porque senão daqui a pouco isso aqui vira uma cidade fantasma. E eu estou falando o maior empregador de Goiás. E quando o maior empregador de Goiás deixa de trabalhar, essa cadeia vai chegar em muitas pontas aí, não só em Goiânia como no estado de Goiás. Neste shopping, os lojistas podem vender no sistema Drive-Thru. Guilherme veio comprar um presente para a mãe dele e aprovou a iniciativa. Eu achei muito eficiente, eu acho que vai ajudar os lojistas que estão nesse momento de dificuldade, né? E a gente, cliente, também fica satisfeito, porque eu posso comprar um presente para minha mãe sem me colocar em risco, né? A região da 44 é o segundo maior polo atacadista do Brasil. São 16.800 lojas que geram cerca de 150 mil empregos direta e indiretamente. A estimativa da Associação dos Empresários é de que 20 mil pessoas já tenham perdido seus postos de trabalho. A situação hoje não é a melhor, né? Já são 50 dias hoje que está fazendo, já vai para dois meses parado. Uma região que mais emprega em Goiás e o desemprego vem batendo a nossa porta, né? Várias confecções, até porque, para as pessoas entenderem, cada lojista, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem a fábrica dele em algum bairro de Goiânia, emprega muita mão de obra lá. E essas, ao devolver sua loja, ele também está tirando o emprego daquelas famílias que estavam ali trabalhando. Para aliviar as perdas dos lojistas, alguns shoppings estão abrindo mão do aluguel neste momento. Em outros, os comerciantes têm descontos de 50% e ainda podem pagar a outra metade só quando a situação voltar ao normal. E isso deve demorar mais um tempo. É que a maioria dos clientes da 44 são de outros estados. Mesmo assim, o setor quer reabrir as portas de forma gradativa. Álcool gel em todas as lojas, álcool gel nos corredores, um tapete sanitário na porta de cada empreendimento, máscara para todo mundo, colaboradores e visitantes que chegam sem máscara. Nós queremos oferecer para ele entrar um funcionário por cada loja para evitar aglomeração e aqueles que foram adentrar a loja que entrem no máximo dois em cada loja. Agora, a grande restrição que eu acho que eu entendo que verdadeiramente vai trazer segurança para a região é a não vinda do turista de compras de outros estados para cá. Isso significa 70% a menos de tráfego de público aqui. Cristiano é superintendente de um dos shoppings da região. Ele foi a favor da decisão tomada no início da quarentena, mas acredita que o comércio tem condições de oferecer segurança aos clientes para uma reabertura gradativa. Essa flexibilização, igual estão acontecendo em outros países, com devida segurança, não ter aperto de mão, a pessoa andar de máscara, os colaboradores que foram atender, atender de máscara, tudo feito dentro da conformidade é o que é importante. O que é importante?